Salve, salve rapaziada! Vídeo novo no canal! Eu sei, eu estou um tempão sem postar vídeo, mas me desculpem, foi porque eu tava numa temporada de campeonatos na Europa Tava sem tempo pra filmar, sem tempo pra editar, sem tempo pra nada Cheguei no Brasil ontem, estou em casa finalmente pra recompensar vocês Resolvi trazer um vídeo da hora, um vídeo do meu setup novo Acho que eu fiz isso uma vez na história inteira do canal, se eu não me engano E não foi montando ainda, então resolvi inovar, cara! Trouxe aqui o meu skatinho novo, inteirinho novo E eu vou mostrar pra vocês peça por peça e como ele vai ficar montado Então, vamos lá! Começando aqui pelos rolamentos, é o rolamento Bronson Row É assim que se fala? É? Não sei, se eu falei errado a pronúncia, me desculpem É o último Bronson que lançou, deixa eu ver como é que abre ele aqui Último Bronson que lançou, diz a lenda, né? Que ele... opa, caiu tudo aqui já Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá iluminadinha? Agora tá iluminadinha Diz a lenda que Esse rolamento, ele tem uma tecnologia que ele expele a poeira pra fora Por isso que ele já vem sem capinha Ó, aqui atrás É... então Vamos testar isso aí, né? Deixar ele separadinho aqui Roda Peguei uma roda Richter Model Manny Santiago 51 99A de dureza Eu tô usando a roda um pouquinho menor agora Agora eu estou testando coisas diferentes, né? Pra ver se meu flip sai mais rápido Pra ver se eu consigo usar de skate melhor Mas isso aí, peguei essa Speed Reinvented aqui É... ela não tem frizz na roda Então... ela tem um formato meio quadradinho assim E... diz a lenda também, né? Que é pra ela correr mais que o normal Como eu tô usando a roda um pouquinho menor Eu quero compensar com alguma coisa que... Que me dê velocidade também, né? Deixa eu separadinho aqui Truque Independent Hollow 149 Stage 11 Ó, todo furadinho Furado no meio Furado aqui Vazado, né? Tem o furinho aqui O que que quer dizer esse furinho aqui? E esse furinho aqui? Quer dizer que o truque fica mais leve Então, como ele é furado dentro e furado aqui Compensa o peso, né, gente? E... do mesmo jeito A Indy tem que... Tem que maneirar no material Porque ele tá pesadinho ainda Não, tô zoando, tô zoando Tô zoando, Indy, patrocina a nós Que... esse truque é muito bom, beleza? Então, aí, truquezinho Deixa eu separadinho aqui Uma lixinha, lixa mob Normalzinha mesmo Aquela que tem o furinho atrás, ó Estou sem lixa, então eu tive que pegar uma mob Deixar ela separada aqui Shape early Bonito pra caralho Esse porra desse shape aqui Meu shape preferido É... model perfeito 8.0 Ó, 8.0 Tá aqui Então, agora nós vamos montar esse skate Pra ver como é que fica, né, gente? Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Tá difícil Ah, esqueci dos parafusinhos Os parafusinhos, não Eu peguei o que eu tava usando mesmo Porque... Eu peguei tudo novo e esqueci do parafuso Eu lembrei só agora Vai, eu vou levantar aqui E arrumar a câmera Pra vocês verem melhor Eu botando as peças Bom, primeiro eu vou botar a lixa, né? Vou deixar o shape Bonitinho já É assim que põe, né? É assim, né? Tô zoando, gente Tô zoando Deixa eu colocar aqui, ó Facinho Aí, pronto Tá bonito Tá bonito Já montamos aqui, ó A listinha No shape Agora, o que vamos fazer? Vamos botar os... Trucks Não, vamos botar a roda no truck Vai Tirar a porquinha aqui Porque vem apertada igual a... Tá Abrir a roda aqui Ó Botar o rolamento Deixar o desenho pra fora Do Manny Santiago Quem conhece o Manny Santiago? Fez o primeiro Nine Club da vida Esses dias no Street League, hein? Eu já andei na pista na casa dele Se você acompanha o canal Você tem que saber Se você não viu esse vídeo É só procurar aí Que você vai encontrar Então, uns vídeos um pouquinho mais antigos Vamos ver Nossa Tá ficando lindo esse skate, cara Skate dos meus sonhos, meu Ó Apertar bastante Pro rolamento Entrar na roda Se liga aí Apertei Ó como ficou Coisa linda, né? Meu Deus Olha Olha isso aqui, cara Ficou muito bonito Tá, então galera Eu vou montar o skate inteiro Pra não gastar o tempo de vocês Vendo o vídeo aqui Pro vídeo não ficar tão grande, né? E vocês vão ver o skate montadinho Bonitinho Rapidão Peraí que eu já volto Aí, rapaziada Skate montadinho Ficou lindo Estão preparados pra ver essa beleza, cara? Se liga Olha isso aqui, mano Ficou muito lindo Muito Ó Caraca Ficou muito lindo Ó a thumb Ó a thumb Ó a thumb do vídeo Ó a thumb do vídeo Mano Estou de parabéns Montei tudo isso sozinho E vou fazer o test drive, né? Hoje Vou colar pro CT da Arca Fazer um treininho E espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Me segue lá no Instagram Porque eu tô postando coisa demais lá no Instagram De todas as viagens Tô fazendo vários keys lá Pra vocês mandarem perguntas e eu responder E segue lá Eu sigo muita gente de volta Eu tô seguindo mais quase 4.500 pessoas já E segue lá Não se esquece de se inscrever aqui no canal Arrasta a tela aqui, ó Desse ladinho Se arrasta pra baixo Aqui embaixo vai ter o botãozinho inscrever-se Clica no sininho ali E clica no sininho E... Pô, espero que vocês tenham gostado Sei que eu tô meio ausente aí do YouTube Mas... É porque o YouTube não rende Na verdade é um trabalhão fazer vídeo pra vocês E não rende view nenhum Não rende nada Mas... Estamos aí, né? Estou aqui... Fazendo vídeo pra vocês Que são meus fiéis inscritos E assistem todos os vídeos Tá, galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Espero vocês lá no meu Instagram E... É nóis Falou Agora eu vou andar de skate, né? Coisa linda, cara Coisa linda, cara Coisa linda, cara